O morador desta casa no bairro Bonato registrou imagens que mostram o momento em que a residência foi inundada pela água. O sofá, que normalmente ficava na área de lazer, ficou completamente encharcado e coberto de lama. Dona Anitta, que reside na casa afetada há 34 anos, conta como foram as horas de pavor. Vem a chuva, derramam todos os barros aqui e depois nós limpemos tudo e depois vem tudo de novo. O genro de Dona Anitta, que também reside na mesma casa, relatou que é a primeira vez que a água com barro invadiu a residência. Sempre acontece da água descer, mas com barro assim, foi depois que começou a obra aqui, essa última parte que eles estão fazendo da bacia de contenção aqui. Então eles ergueram ali as terras mais altas que o meio fio e antes a água que descia de lá, ela ia para o lago, ela descia para lá. Agora como está mais alta a terra para cima do meio fio, a churrada vem, pega aquela lama, traz para cá e desce para baixo aqui. Foi o que aconteceu aqui de volta, pela terceira vez já isso que aconteceu. No entanto, de acordo com o secretário de Engenharia e Obras de Pato Branco, Daniel Parcianello, a razão pela qual a água subiu e invadiu as residências não está relacionada à colocação de terra, mas sim ao descarte inadequado de lixo por pessoas que o despejam na bacia. Nós também temos que ter esse apelo, esse cuidado da população que não deixe esse tipo de material na rua que acaba indo na parte mais baixa, que foi o caso, e acaba entupindo os bueiros, que a água passou por cima dele e acabou chegando numa parte mais baixa, a casa ali está abaixo do nível da rua e com o volume de água muito grande acabou entrando. Nós estamos estudando de fazer algumas melhorias ali, porque já é recorrente essa questão de lixo. Já houve chuvas mais fortes que, no caso, não entrou nessa casa. No entanto, a gente vai estudar para colocar mais alguma intervenção ali, algum bueiro ali, para que a gente melhore essa questão aí e, mesmo tendo um pouco, mesmo tendo lixo ali, ainda a água possa fluir ali para dentro da bacia do Bonato e também ali para o córrego que passa próximo. E aí